Pai, 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 Ela já vem numa senhora, ela já vem numa senhora E me deixou levinho, me deixou levinho, me deixou suave E fez um quadrado de oito com instrumento no munho Vai, 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 vai Vai sarra, 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 sarra cabunda, bunda, bunda Depois você vai sarra cabuda Se prepara, hoje é o dia Jantando, vai rebolando, sjantando, vem de vaca Tentando vai rebolando, sentando bem devagar Tenta aí vai rebolando, rebolando, rebolando Sentando de perna aberta, vai chanta sem parar Vai chanta sem parar, vai chanta sem parar Pois você vai sarrar com a bunda, você vai sarrar com a bunda O que pegar é o melhor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai ter caô, vai ter caô, ela já vem no bacheco, ela já vem no bacheco Vai, 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 vai Me deixa, me deixa olhar em mim, me deixa, me deixa suar A novinha me chegou, a novinha me chegou Ficou, ficou gostoso Fez o quadradinho de oito com o instrumento no bu Vai sarracar, raca, 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 raca Buda Vai sarracar, raca, 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 raca Buda Vai sarracar, raca, raca, raca Buda Sentando vai rebolar, sentando bem de vai Sentando de pé na grata, sentando bem de vai Senta aí, vai rebolando, sentando bem de vai Se prepara, hoje é o dia